O X9 foi torrado É, eu vou o que vou despor E venha, e se bater de frente com nós Belenha O vapor vai traficar Seja a noite, seja a dia E se faltar na carga, então É fria No pique da indola É que a chapa esquenta Quem tá dentro não sai E quem tá fora não entra O vapor vai traficar Seja a noite, seja a dia E se faltar na carga, então É fria No pique da indola É que a chapa esquenta Quem tá dentro não sai E quem tá fora não entra Espero te prender o queimado Amor adorfrado O X9 foi rasgado Eu quero proteção do lado Quem tirado o miolo e meu fuzil tá destravar Eu vou o que vou despor E venha, e se bater de frente com nós Belenha Eu vou o que vou descer Eu vou o que vou descer E venha, e se bater de frente com nós Belenha O vapor vai traficar Seja a noite ou seja a dia E se faltar na carga, então É fria No pique da indola É que a chapa esquenta Quem tá dentro não sai E quem tá fora não entra O bagulho aqui é sério Amor Arrebenta O bonde é pesadão E não tem machadelo O bagulho aqui é sério Amor Arrebenta O bonde é pesadão E não tem machadelo Tá ligado? Espero te prender o queimado Amor adorfrado O X9 foi rasgado Eu quero contenção do lado Nem tirar do miolo E meu fuzil tá destravado Eu vou o que vou descer E venha, e se bater de frente com nós Belenha Eu vou o que vou descer E venha, e se bater de frente com nós Belenha O vapor vai traficar Seja a noite ou seja a dia E se faltar é carguetão É fria No pique da endorna É que a chapa esquenta Quem tá dentro não sai E quem tá fora não entra Não pode sair ninguém Não pode entrar ninguém Enquanto não acabar os trabalhos Ninguém se mexe DJ vai Ninguém se mexe 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 Ninguém se mexe